A delegacia de homicídios de Trindade prendeu o dono de uma empresa de condimento suspeito de se unir a quatro de seus funcionários para torturar e matar um homem que teria roubado uma caixa de pimentas. De acordo com as investigações, eles agiram com muita crueldade e chegaram a arrancar as duas mãos do homem. O valor avaliado que ele teria roubado era de 600 reais. Ele percebeu na sua empresa o furto de dois kits de condimento. Foram atrás de câmeras de segurança e depois conseguiram identificá-lo sendo o Marcelo Vieira. Foram até a casa do Marcelo três vezes. Nas duas primeiras vezes não o encontraram e na terceira vez conseguiram tirá-lo dos braços da sua mãe, que já é uma senhora, e foram batendo nele até colocá-lo na caminhonete que estava prendida. Dirigiram por aproximadamente duas quadras e chegaram na empresa Produto da Roça. Lá na empresa a vítima foi tirada da caminhonete, posta no chão e torturada por algum tempo. Foi bastante espancada, levou uma colinhada na cabeça. E a gente não sabe a ordem, mas a vítima teve as mãos decepadas, segundo o Jean, por uma machadinha que ele carregava na nossa caminhonete. E foi vítima de tortura psicológica, o que a gente fala conhecido como roleta russa. Um dos tiros acabou acertando o peito da vítima e o Sr. Cooper foi enterrado. Infelizmente a gente não localizou as mãos da vítima. A gente acredita que tenha sido jogada no caminho. Segundo relatos, o Jean, antes de chegar ao Marcelo Vieira, teria torturado ex-funcionários que tinham ligação com o uso de drogas. Pensando que fossem eles os responsáveis pelo delito. A gente precisa de ouvir esses funcionários, até mesmo para a gente instalar inquéritos por crimes autônomos. A gente precisa de ouvir esses funcionários.